Olha, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ele realizou uma live no Dia Mundial do Meio Ambiente e anunciou aí novas aquisições pelo projeto Todos Pelo Araguaia. Já são 43 milhões de investimentos. O programa Juntos Pelo Araguaia tem como objetivo revitalizar as cabeceiras do rio, que passa pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. O projeto, que foi lançado em 2019, já arrecadou 43 milhões, que foram revertidos em ações nos 16 municípios goianos, que formam a Bacia do Alto Araguaia. Do lado Mato Grossense, outras 12 cidades integram o projeto. Um projeto tão grandioso e tão importante ao mesmo tempo para essa pauta de meio ambiente e tínhamos um grande desafio naquele momento, que era, além de construir o projeto especificamente, tínhamos então idealizado um projeto conceitual pelas mãos do Instituto Espinhaço e precisávamos colocar esse projeto em pé. Iniciamos ali então um trabalho de estudos, todos os estudos científicos baseados na ciência foram produzidos, identificando quais eram as áreas dessa grande região de abrangência que seriam prioritárias para a conservação do rio. Em seguida, trabalhamos no projeto executivo, desenvolvendo como fazer esse projeto acontecer num território tão grandioso e como acontecer e quais os recursos envolvidos. Não pode ter uma lei para o Araguaia do lado do Mato Grosso e uma lei para o Araguaia do lado de Goiás, porque senão nós não teremos como fiscalizar o Araguaia. Nós temos que ter uma legislação única para que a gente possa preservar o Araguaia, para que as pessoas possam fazer a prática da pesca esportiva, possam apreciar a maravilha do Araguaia, mas cuidar do Araguaia, que durou exatamente um ano e meio para que ele pudesse ser aí sim colocado em prática. Hoje, nós não estamos assinando o protocolo de intenção. Hoje, nós estamos em mais uma etapa daquilo que é o nosso compromisso de recuperação do Araguaia. Então, já é um projeto que está em fase de instalação, não é algo que vai acontecer. Já está acontecendo. É um projeto, como o nome diz, juntos. Juntos nós vamos fazer. Juntos nós vamos realizar. Juntos nós vamos recuperar que aquilo, porventura, esteja fora da conformidade. É por isso que eu acredito nele. Porque nós, que somos intrinsecamente ligados ao setor rural, nós já cansamos de pessoas irem lá dar a grande ideia. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquele outro, você tem que fazer aquele outro. E vira as costas e vai embora. Pronto. E deixa lá o produtor rural, deixa as pessoas lá envolvidas, sozinhas. E quando não muito ainda, vem os fiscais. Eu vou te lavrar uma multa porque você fez isso, vou te lavrar outra multa porque você fez aquilo. Esses projetos, esses programas não dão certo e estão comprovados. Nós precisamos trabalhar em programas educativos e programas como esse, onde nós vamos resolver os problemas juntos. Governo do Mato Grosso, governo de Goiás, as prefeituras envolvidas, os produtores, as pessoas todas envolvidas e buscar a solução do problema. Por isso que a gente fica feliz quando vê empresas como a Hiperafarma, de renome nacional, acreditar, confiar e vai dar certo. Porque cada um dá a sua contribuição e a sua contribuição positiva. E olha, além da Hiperafarma, que já fez o aporte de 11 milhões de reais, ainda tem outros investidores como a empresa Aglo American, que destinou 7 milhões, que vão beneficiar cerca de 100 hectares ali. E a Rumo Logística, que deve destinar quase 25 milhões para o programa, com lotes ainda a serem definidos. Os lugares ainda vão ser definidos onde fazer esses investimentos. O Sucesso no Campo já acompanha esse trabalho há cerca de 10 anos, quando o delegado da Delegacia Estadual de Meio Ambiente, era o doutor Loziano de Carvalho, ele já ali fazia um trabalho de recuperação, lá no início das principais nascentes, com produtores rurais, com o incentivo para que esses produtores fizessem as cercas, impedissem o gado de entrar nas matas ciliares. A Chitolina, que era uma cratera que era perceptível por satélite, ela foi recuperada, que as águas do rio eram barrentas em função dessa erosão que vinha da Chitolina. Em 2019, nós acompanhamos no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, quando foi feito o lançamento desse projeto, com o presidente da República e o ministro do Meio Ambiente. E agora a gente vê esse projeto dando sequência. Então, nós já estamos acompanhando. E lá na Nascente, lá no início, quando em 2010 nós estivemos lá, ainda envolviu o estado de Mato Grosso do Sul também. Porque entre as primeiras nascentes, onde borra, bulha ali, as primeiras águas, que formam aquele filete de água, tem também o estado do Mato Grosso do Sul. Já depois que o rio Araguaia começa a ganhar corpo, é que vem o Tocantins e chega até o Pará. Então, um trabalho que precisa mesmo, de que sejam todos juntos e de que haja essa força-tarefa.